Por falar em crianças, no dia do livro infantil, o escritor paraibano lança dois livros justamente voltados para esse público, para crianças. A gente vai ao vivo conversar com o repórter João Tiago e vai trazer mais informações. Conta aí, João. Boa noite. Muito boa noite, linda. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. Um dia muito especial para quem gosta de literatura, um dia muito especial, onde a gente celebra o aniversário de Monteiro Lobato e o dia do livro infantil. Afinal de contas, o livro infantil é quando começa o interesse, é no livro infantil que começa o interesse das pessoas por literatura. E hoje eu tenho dois livros aqui na minha mão que contam duas histórias muito especiais. Um deles, o sonho de Zupty, que conta a história de um bambu que queria voar. E ele realiza esse sonho, hein? E o outro é quem vai chegar primeiro, que tem a disputa entre os amigos para ver quem é o mais rápido. Só que não é só entre eles essa disputa, não. É uma disputa muito maior e muito interessante. Os dois livros são escritos por Felipe Gesteira, que está aqui dando autógrafos, e são desenhados aí o Quem Vai Chegar Primeiro, por Meia Cor, e o Sonho de Zupty, por Luiz e Costa. Felipe, vem conversar com a gente rapidinho. Tudo bom? Parabéns pelo lançamento dos livros. Duas obras infantis, não são as suas primeiras obras infantis, você já tem um outro lançamento, um outro livro que você lançou no ano passado. Mas como é escrever para criança? A gente sabe que tem toda uma diferença, né? Porque o público infantil é aquele que está começando a degustar essa história da leitura. Como é escrever para esse público? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos os espectadores da TV Correio. Escrever para criança é fascinante. A primeira experiência que eu tive foi com o Burrinho, a Troca dos Brinquedos, o livro lançado ano passado. E eu percebi o quanto esses leitores são atentos, o quanto eles absorvem a leitura, eles prestam atenção na história, eles dão retorno em relação ao que eles leem, ao que eles aprendem, ao que entendem. Cada um tem seu entendimento, tem sua forma de perceber o que está sendo contado ali. Então, a gente tem um feedback muito grande, um retorno muito grande, muito bonito desse público. Agora, com esse retorno todo, você está lançando dois. Quem vai chegar primeiro e O Sonho de Zúpte. Me fala um pouquinho sobre o processo de criação dessas duas obras. Então, o processo começa no texto. E eu digo que nessas obras eu sou muito feliz por ter grandes ilustradores que fizeram com que essas obras ficaram tão bonitas. Eles estão aqui, Meia Cor e Luiz e Costa. São livros que tratam de, que levam mensagens, que a gente tenta passar mensagens que achamos importantes. Um livro trata de educação antirracista, outro trata de defesa do meio ambiente, dos povos originários. Mas a gente tenta fazer isso de uma forma leve, não ser uma forma, assim, forçada, não ser um tanto clichê, entendeu? É uma literatura que aborda os temas, mas na tentativa de ser sutil. E é importante que seja uma literatura sem subestimar a inteligência das crianças também, né? Claro, até porque existe uma faixa etária. A gente escreve, primeiramente, pensando no primeiro leitor, naquela criança na faixa de 5, 6 anos, que está aprendendo a ler, que está na iniciação à leitura. Mas é um livro que alcança tanto bebês, na fase de contação, de 1, 2, de 6 meses a 2 anos, e até fases, idades mais avançadas, 9, 10 anos, porque o texto, ele tem uma amplitude que ele vai captar a criança, de acordo com a idade da criança, e ela vai ter entendimentos diferentes sobre o texto. E onde é que o pessoal encontra esses livros para comprar? Olha, hoje os livros já estão disponíveis na Amazon, mas a gente vai levar os livros para pontos de venda, para livrarias, para outros lugares aqui em João Pessoa, que as pessoas podem encontrar os livros lá. Perfeito, Felipe, obrigado. Parabéns pelo livro. Parabéns também ao Meia Cor e à Luiz e Costa pelas ilustrações. Gente, os livros estão realmente muito lindos. Lá na Amazon você encontra, e eu sugiro que você compre para as suas crianças, para as crianças dos seus vizinhos, para todas as crianças que você conhece, porque são dois temas importantíssimos, tratados de uma forma muito leve e muito legal. Felipe, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Linda, eu volto com você. Tá certo, João. Obrigada pela dica e pelas informações. Boa noite para vocês.